Olá, estamos começando agora o podcast Eleições 2022, uma realização do portal Ingeplus e do jornalismo Unisatic. Aqui quem fala é Rafaela Custódio, jornalista do portal Ingeplus, e hoje recebemos para uma conversa o candidato Matheus Gazola, que disputa uma vaga no Congresso Nacional como deputado federal. Matheus, obrigada pela sua presença e seja bem-vindo. Muito obrigado, agradeço o convite e espero, enfim, fico à disposição para as perguntas. Lembrando que essa entrevista tem a duração máxima de 15 minutos, tempo pré-estabelecido para todos que passam aqui pelo nosso microfone. Estou ligando o nosso cronômico a partir de agora e já faço a primeira pergunta ao candidato. Matheus, pela primeira vez como candidato, por que como deputado federal? Certo, é uma pergunta bem interessante, porque eu digo sempre uma palavra, é a nossa indignação com a política. Desde 2018 eu já vinha bem indignado, na verdade, com a política. A gente via que as coisas não vinham acontecendo do modo que a gente espera. Então, por não me sentir representado, eu acabei encontrando um partido que tem ideias, princípios e propósitos dos quais para mim também eram importantes. E dentre eles, claro, a ficha limpa, que eu acredito que é um dos motivos também que me fez filiar, porque a gente não pode ficar assim à mercê de políticos que não tenham a ficha limpa, que não sejam pessoas com moral libada. Também eu considero muito importante a questão de corte de privilégios. O que deixa a gente muito indignado são coisas, por exemplo, que um deputado federal possa ter até 25 assessores parlamentares, que recebe verbas de 111 mil reais mensais para pagamento de assessores parlamentares. Isso eu não considero, sabe, eu como comerciante sei o peso do Estado, eu sei a dificuldade que é. Então, eu entendo que essas coisas pesam o Estado, façam com que as pessoas tenham que pagar mais impostos e eu não consigo compactar com isso. Por exemplo, também, deputados recebendo auxílio mudança, auxílio moradia. Para que um deputado que já tem um salário de mais de 30 mil reais vai receber um auxílio mudança? Eu acho que está muito longe essa percepção da política com o cidadão comum. Então, são coisas que me fazem ficar pensativo e dizer, meu Deus, como é que a gente vai mudar essas coisas? Somente pela política. Então, eu resolvi colocar meu nome à disposição pelo Partido Novo e, assim, a gente passa por um processo seletivo, não é só querer chegar e sentar na janela, como a gente diz, né? Então, eu sou formado em Direito, mas nesse período de curso, assim, de capacitação, que a gente chama, de processo seletivo do Partido Novo, a gente volta a estudar, parece que eu estudei mais de quando eu estudava na Unesc, liderança, ciência política, enfim, economia, diversas áreas. Então, são vários fatores, assim, que me fizeram olhar, né? Ter um olhar para a política e estar querendo concorrer a essa vaga na Câmara Federal. Matheus, eu gostaria que você falasse também das suas bandeiras. Certo. Eu tinha muito em mente, quando a gente começou a fazer o processo seletivo, que a gente, que o Brasil é o país produtor de leis, mas de leis inúteis. Então, eu tinha muito na minha cabeça que eu queria, o quê? Eu queria revogar. Então, eu tenho um ponto que eu penso sempre comigo. Gente, meu Deus, passa tanta coisa inútil na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça lá em Brasília, que, sabe, coisas assim, ah, vamos fazer a lei para o dia do... Ah, eu não gosto nem de falar porque são coisas tão esdrúxulas, mas que não fazem sentido. E isso é custoso, né? Cada dia que está lá no Congresso, ele custa muito dinheiro. Então, assim, eu tinha muito isso em mente, que seria revogar leis, leis inúteis. Eu estive também, há pouco tempo, com o nosso candidato a governo do Estado, o Dair Tramontim, e o nosso vice ao governo, o Ricardo Altof, que também é daqui de Criciúma. A gente visitou alguns lugares, algumas empresas, e uma que me chamou muito a atenção, na verdade, foi o Hospital São José. As freiras lá, juntamente com a equipe técnica deles, nos fizeram um balanço de como está a saúde aqui da nossa região. E, realmente, mais uma vez, como comerciante, não tem como você trabalhar no vermelho. Você tem que trabalhar, você tem que pagar os seus funcionários, você tem que pagar os seus custos, você tem que pagar tudo isso, né? Então, você tem que ter lucro também para viver. E isso é normal. Só que no Hospital São José, gente, eles estão trabalhando no vermelho. É incrível, assim, é desanimador ver aquela conta, né? Então, tu imagina, como é que tu vai administrar uma coisa que só dá prejuízo, só fica no vermelho todo mês? Então, assim, a partir desse momento, eu já tive a percepção de que a gente precisa urgentemente é uma correção também da tabela SUS, porque os hospitais filantrópicos, realmente, eles estão sofrendo. E a gente vê o nosso estado da saúde cada vez em um declínio. Um outro ponto também que eu considero muito importante seria a correção da tabela do imposto de renda. Porque, gente, daqui a pouco, quem está ganhando essa inflação toda que corroeu o nosso poder de compra, daqui a pouco quem está ganhando um salário mínimo já vai estar tendo que pagar o imposto de renda. É uma coisa inexplicável, assim. Para mim, é um absurdo. E essa omissão do governo, eu acho que a gente precisa de pessoas que estejam aptas e queiram fazer essas votações, essas mudanças. E mais um ponto que eu considero muito importante também é que a gente precisa de deputados e senadores ficha limpa para que eles possam ter a liberdade de fazerem boas votações também no Congresso. Porque de nada adianta nós colocarmos lá deputados e senadores que possuam, desculpa a palavra, mas o rabo preso com a justiça, porque senão eles não... vai entrar lá um projeto de aumento do judiciário. Eles vão acabar aprovando, porque eles têm problema com justiça, sabe? Então, eu considero isso muito importante. E, candidato, como que podemos ver o seu trabalho sendo refletido aqui no sul de Santa Catarina? Então, eu nunca participei de nenhum cargo público e político na minha vida. Eu sempre fui comerciante, eu sou do comércio. A forma com que a gente pode ajudar seria isso, tendo... montando uma equipe, né? A gente não sabe de tudo, né? Então, como deputado eleito, é formar uma equipe capacitada, né? A gente precisa de pessoas certas nos lugares certos. A gente... é comum quem é do novo pensar dessa forma. Então, né? Aquele exemplo, você vai construir uma casa, você não vai chamar um frentista ou não vai chamar um... sei lá, uma outra função. Você vai colocar um engenheiro, você vai colocar um eletricista, um pedreiro e, assim, vai fazer a sua obra, né? E, na política, é a mesma coisa. Então, um deputado federal, eu acho que não precisa ter 25 assessores. Mas ele consegue muito bem montar uma equipe enxuta, tendo um economista, um advogado, enfim, um RP. Enfim, montando uma equipe para que, sim, possa analisar os projetos de leis encaminhados à Câmara, que possam também propor novos projetos de lei. E, é claro, ainda como eu comentei, eu prefiro até revogar, deixar as pessoas poderem trabalhar, ficarem mais livres do que até criar mais leis. Eu entendo que o Brasil tem leis demais. Eu até procuraria isso, fazer um revogaço, como a gente costuma dizer. Então, assim, é dessa forma. É montando uma equipe enxuta, uma equipe qualificada para, sim, estar mostrando e apresentando realmente o trabalho que a gente precisa. E, candidato, você pode usar o seu tempo restante para dar um recado ao seu... deixar, né? Um recado ao seu eleitor. Certo. Então, meu nome é Matheus Gasola, eu tenho 43 anos, eu sou natural de Criciúma. Eu sou formado em Direito e sou comerciante. Meus pais fundaram a Ledao de Ouro. Eu sou realmente nascido no comércio. O meu recado principal é... O ano passado, em 2021, para a gente ter uma ideia, foram investidos em saneamento básico 450 milhões. Nós temos 50% da população que possui saneamento básico. Os outros 50 não possuem saneamento básico. Ou seja, são 5.300 piscinas olímpicas de esgoto despejadas na natureza todos os dias. Mas, em compensação, a gente tem um maravilhoso congresso de deputados e senadores que aprovaram um fundo eleitoral de quase 5 bilhões. Então, são 10 vezes mais dinheiro que vão ser gastos em 45 dias de campanha do que foi gasto em saneamento básico o ano passado. Que isso é saúde. Então, esse é o recado que eu acho que as pessoas devem ter a percepção nessa eleição. Que esse dinheiro é dinheiro público. É dinheiro da gente. É dinheiro que foi tirado dos nossos impostos. Ah, Matheus, mas eu não pago imposto. Não, você paga imposto. Você vai ao mercado todos os dias. Você compra pão, você compra leite. Todo mundo está pagando imposto. E esse imposto está indo para candidatos fazerem a sua campanha eleitoral. Eu acho que isso... Ah, Matheus, mas isso não é ilegal. Não, não é ilegal. Mas foi aprovado por quem? Foi aprovado por eles. Você aceitaria isso? Eu não aceitaria isso. Se fosse perguntado para mim, eu não queria. Eu queria que o meu dinheiro tivesse sido destinado à saúde, ao saneamento. Mas não para político fazer campanha. Então, eu acho que a gente pode colocar um pouquinho a mão na consciência. E dar uma olhada para quem realmente dá valor ao dinheiro público. E a gente está disposto a fazer isso. Muito obrigado. Candidato, agradecemos novamente a sua presença no podcast Eleições 2022, produzida em uma parceria entre o portal Engie Plus e jornalismo Unisatik, que tem a supervisão da coordenadora de jornalismo do portal Engie Plus, Amanda Garcia Ludwig, e da coordenadora do curso de jornalismo Unisatik, Carina Farias. Aos nossos ouvintes, obrigada por nos acompanhar até aqui e até a próxima.